salve salve galera das redes sociais olha só o que vai ter no show e roda no sábado em sem a competição de arrancada no quadro na internet a leona campeã de drift finge que não sabe dirigir e vai aprontar com os instrutores é pela rede brasil de televisão compartilha o vídeo curte ó sábado te espero e claro não vai perder